E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Will Versus e seja bem-vindo pra mais um novo vídeo brabo aqui no canal. E confesso galera que quase que eu não gravo esse vídeo hoje porque pelo amor de Deus, tá muito calor! Eu não aguento! Eu tenho que sacrificar o ventilador pra jogar no meu PC pra não travar porque tá muito quente e o PC não tá... Agora que eu vi que tem um açaí gente, perdão. Eu tenho que sacrificar o ventilador, não tá pegando em mim pra tá pegando no PC, pro PC não pegar fogo, literalmente. Então mano, véi, não dá. Eu tô num telhado de aço fechado, tudo fechado. Eu tenho que fechar tudo pra poder gravar porque senão a luz interfere e essas coisas técnicas. Então você já sabe, véi. Tá sendo muito esforço, mano. Então deixa o likezão pelo menos aí, véi. Deixa o likezão pra fortalecer. Eu sei que você é brabo. É só dar um clique, mano. Só dar um clique aí no likezão pra tá fortalecendo. Vamos tá assistindo aqui o episódio 12 nesse pleno calor. Mano, tá muito calor. Sério, eu odeio o calor, mano. Não dá. Vocês que gostam de calor aí, estão satisfeitos? Estão gostando de derreter? Eu espero que vocês estejam gostando sim, tá? Porque eu não estou. Mas enfim, bora lá. Olha, eu só quero dizer uma coisa antes de iniciar, que se começar a dar uma travada, algum áudio tiver, dar umas travadinhas, ou até a tela ficar com menos FPS, mano, é por causa do calor. O PC tá esquentando muito e realmente não tá dando. Hoje tá sinistro o bagulho. Mas, enfim, é isso. Vamos fazer aqui, né? Bora lá. Vamos lá, de play. Ih, deu. Pô, aí é foda, né? Ah, não foi. Esse aqui não ia, não, mas foi. Vamos lá. Será que vai ter sesgo? Praticar... Um óbvizinho. Como não percebeu, é? Ela tava de máscara. Tava o cor de cabelo diferente. Tava o cor de cabelo diferente. Ah, ele retribuiu o legal. Óbvio. Love. Ih, rapaz, curou, né? É só sua segunda vez, Rudeus. Baixa a bolinha também. Não é como se você fosse muito... Ah, não é possível. Puta merda. Ele não superou, mano. Nossa, eu pensei que agora ia, véi. Mas, pelo menos, você pode estar sendo sincero com ela, eu acho, né? Ele vai ter mais liberdade pra estar falando, talvez. Eu acho que sim. Vamos ver, né? Vai ser interessante. Bora. Tomara que não estraguem com bobeira. Hum, acho que ele vai ser sincero. Hum, acho que ele vai ser sincero. Então, vamos lá. Explica porque é que trocou a cor de cabelo? Espera, o que? Ela atacou o povo? Eu vi quando você foi levado, eu fiquei tão surpreso que acabei atacando a Atá. Podia mostrar, né? Eu queria ver essa cena. Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo. Então, eu aprendi também. Eu aprendi também. Eu aprendi também. Eu aprendi também. Eu queria te chamar de tudo. Eu queria te acompanhar, eu queria te agradecer. Eu tenho que ter sorte. O que é isso? Foi um crime de ex-pobre. Foi um crime de ex-pobre. Foi um crime de ex-pobre. E foi um crime de ex-pobre. Não vai falar com o cabelo. Não é possível. Quando eu encontrei o nome de Ludi, eu estava muito feliz. Obrigado por você. A Sylvie também foi bem. Mas foi um choque. Foi um crime de ex-pobre. Porém, foi um crime de ex-pobre. Mas foi um crime de ex-pobre. Estava com medo de não lembrar. Não me lembro. Desculpe. Eu não tenho um ano. Não me lembro. Ah, não. Tem um ano que ele está estudando já. Oxi! A gente está, mas não pode controlar. Eu não posso fazer isso. Mas eu tenho certeza que eu tenho que fazer. Eu tenho certeza que eu tenho que recuperar mais rápido. É por causa dela. O que foi? Então, eu tenho que ir aqui. Como que vai ser daqui pra frente? Então, eu tenho certeza. Eu também tenho que ir para a frente... Sim. Eu tenho certeza que eu tenho que ir para você. Eu acho que o problema é que você tem que fazer com a doença de Ruth. Se você quiser se sentir a doença de um paciente... Se você quiser... Se você quiser... E... A... Se você quiser pensar, Se você quiser fazer uma coisa que você quiser Se você quiser fazer um paciente... Quem vai fazer isso? O que você quiser? Silphie... Pô, sério? O que você vai contar isso, véi? Que... Meu Deus! Meu Deus! É, já que é, é verdade. Comprou a causa, né? Pô, mas isso é meio pessoal, né? Compartilhar é foda. Não vai me dizer que é azulzinho do mundo, né? Parabéns, eu não tenho certeza de que é o que aconteceu, né? Não, não, não é. Primeiramente, eu tenho alguma coisa para o Luke, mas... Eu também tenho muitas coisas para a gente. É verdade? Não, não! Agora, o que você está fazendo? Ah, eu vou voltar para você. Eu sou um jogador de futebol de majeura! O que é que eu vou fazer? Barulhento. Sim. Ficou! Ficou! Eu vou beber uma cerveja. Estou esperando! Entendi. E, se for calor, eu vou tirar o meu corpo. Você vai? Você está bem, né? A Sylphie é muito bonita, então... Se você quiser... Eu quero algo que você quiser. Nossa, que pesado, mano! Nossa, que pesado? Veremos o deus da primeira temporada novamente. O que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer? Luke... Obrigado. O que é que você pode fazer? 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 Então, eu também... O que é que você pode fazer? Obrigado, Ariel. É, eu acho que é Ariel. Sylphie? O que é que você pode fazer? Eu acho que eu sei o que é. Eu vou comentar se foi isso no final do vídeo. Ou eu pauso pra comentar, mas enfim. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. O que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer? Você pode fazer? É... Eu estava aqui. Para ir para ele, que é o seguinte. Eu estou... Eu estou... Eu estou aqui para... Eu estou aqui para ir... Eu estou... Eu estou aqui para me dar uma coisa de um abraço. Eu estou aqui para o tempo. Você está aqui para... Oh, é isso mesmo? Eu não quero dizer assim. Ok, vamos. Tudo bem, eu tenho um pouco de copo. Então, eu vou te dar uma reunião com os dois dos pítulos de Uena. E aí, eu vou te dar um futuro para o meu e Silphie. Tchau, tchau. O futuro é... Nudie, às vezes eu falo muito mal. Você não vai falar do cabelo verde, não, velho? Você não vai falar do cabelo verde, não, velho? Não, 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 não. Você vai tomar direto? Você quer misturar na bebida. Caraca! Ela já tirando. Caraca. Mas isso não faz fazer rápido demais? Talvez. Tipo, porque você fica com muita vontade e ansioso. Tchau. 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 E aí, foi ou não foi? Deve ter ido, né? Cortou? Se não tivesse dado... Vai falar. Parece que foi, né? Oi? Não? Pela cara de infelizidade dele, parece que não. Tá, aí. Vai, meu filho! Desembucha se rolou ou não rolou. O que é isso? É o que eu tô pensando, aquele ali, ou é bebida? Nossa, eu demorei pra sacar o que que rolou aqui. Ó, agora eu entendi. É porque rolou com a Ares, né? Eu acho que é isso, tenho quase certeza. Rolou com a Ares. E no dia seguinte, quando ele acordou, cadê ela? Sumiu. E aí ele descobriu que saiu. E agora mostrou ela voltando e tocando essa musiquinha. Foi significativo pra ele. Pô, não, dessa vez ela não foi embora. Ela se manteve aqui. Legal. Legal. Gostei. Tô arrepiado. E aí ele descobriu que saiu. Legal. Estou curado. Agora pode focar realmente no que importa, né? O desaparecimento. Obrigado. Shirove. Ih. Como um trovão, caraca. E aí ele descobriu que saiu. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cuida bem de mim, legal. Awww. Esse é o último episódio Eu tô sentindo falta já É janeiro ou Ou abril do ano que vem Eu quero dizer Fiquem no aguardo para a parte 2 Mas quando que vai ser? Eu quero saber Eu quero saber Mano, curti, gostei Teve alguns, tem uns 3 episódios Envolvendo o Zanoba Que eu não gosto do Zanoba Eu sei que ele vai ser importante e tudo mais Mas... É... Teve uns 3 episódios que não aconteceram nada E eu tava muito devagar, tá ligado? Mas teve episódios muito legais No começo, nesse finzinho também Foi muito interessante estar assistindo aqui Com vocês, gostei demais do desenvolvimento Mano, é isso, mano Tipo assim, tem seus problemas Apesar que nessa segunda temporada Tem muitas mudanças, né? É uma coisa que eu tô... Que eu ia falar pra vocês Sobre... Ela falou que... Ah, tá com o vestido de uma coisa Que a... Que a rainha deu a ela Eu ia falar Só que não mostrou, mano É um dos cortes... Muita gente tava falando aqui no canal Que tava cortando muita coisa E eu fiquei curioso E eu fui atrás do mangá Não, pode ficar tranquilo Eu não tô lendo na frente do mangá Eu só repassei assim Mais ou menos Olhando as mudanças Que já tinham até o episódio passado Então eu vou tá sempre olhando do mangá A Light Nova eu vou ler não Mas o mangá eu vou tá sempre passando o olho Pra ver as mudanças O que faltou Por exemplo, tô acabando esse episódio aqui agora E eu vou ver até essa parte aí O que... Quais são as mudanças E uma das mudanças Que eu ia comentar Mas nem aconteceu É que tem no mangá Tem uma parte Que... Que eles saiam pra... Que eles saiam pra comprar um vestido e tal De renda e tal Pra... Pra Sylphie usar com o Rudeus, né? E ela cita esse vestido ali Só que não mostrou nem a lembrança Nem como lembrança Nem ela com esse vestido Nem nada Então, tipo assim É... São cortes que... Eu acho que... Principalmente na relação Da Sylphie com a princesa Eu acho que... Não precisava, sabe? Eu acho que perde muito O desenvolvimento De como elas são próximas E tudo mais Mas... Eu entendo Que eles estão querendo ir Por um... Um caminho diferente Da segunda temporada O que não agrada muito as pessoas Mas pra mim Por um lado agrada Por outro lado não Por quê? Porque eles cortam junto Coisas que eu acho Que não seria Tipo tão absurdamente O que já teve Na primeira temporada De absurdo, sabe? É... Por exemplo Teve coisas absurdas Nessa... Nessa segunda temporada também É... Muito menos Do que a primeira Mas teve E tem coisas que não é absurda Que foi cortado também Mas enfim É... Vamos torcer pra Continuar sendo uma adaptação Cada vez melhor, né? Porque pra mim Mushoku Por mais que tenha os problemas Eu sempre falo aqui Pontu Pra mim Mushoku Tensei É o anime que mais Tem desenvolvimento Dos seus personagens Que eu já vi na minha vida Tipo Você pega o Rudeus Pequenininho E... Mano Você é louco Muito foda É... Uma coisa que eu gostei É o do Rudeus Do anime No mangá Ele é muito bobão Ele parece que ele continua Mesma pessoa que ele era Lá na primeira temporada E... O que eu gosto No anime É ter mudado ele Ele tá mais maduro No anime Vou colocar assim É... No mangá não No mangá Ele continua O mesmo idiota De sempre E tudo mais Então Essa visão que eu tô tendo No anime Tá sendo melhor Os cortes Alguns eu gosto Que eu acho que Desnecessário Mas outros Eu acho que é Desnecessário também Cortar Tá ligado Enfim É meio a meio Assim Vamos dizer assim Mas enfim É isso galera Esse foi o último episódio Da primeira parte Não sei quando volta Eu não sei se tem data Se tiver Eu faço um vídeo Quando souber Se tiver vazado já Quando souber Eu faço um videozinho Falando quando vai voltar Fechou? Tamo combinado? Entra lá no nosso Servidor do Discord Que sempre quando sai vídeo novo Aqui no canal Se o YouTube não te entregar Você vai receber Uma notificação Lá no nosso Discord Além de lá também Ter benefícios Vários benefícios Como vodes Esse vídeo aqui Sem censura Você consegue tá vendo Por lá E muitos outros Enfim É isso Enfim É isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Valeu